Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para propor um desafio para vocês. Eu montei uma sequência de nove exercícios, enfatizando a musculatura abdominal. Convidei o Carlito, que é um cara que tem um abdômen forte, está acostumado a treinar, para fazer esse treino e ver como ele se sente. E convido você, que está aí sentado no sofá, para sair do sofá, colocar uma roupa, empurrar a mesa de centro e vir treinar com a gente. Bora galera! Primeiro exercício, canivete no solo. Carlito, pode ir se posicionando. Está pronto para começar? Então vamos lá. Carlito, primeiro exercício, você vai fazer 15 repetições do canivete. Então a mão vai lá para trás e você vai encostar sua mão lá no seu pé, 15 vezes. Bora! Pode descer o pé até encostar no chão. Isso, e pode subir mais explosivo. Desce a perna. Isso, faz essa perna encostar no chão, que vai ser mais fácil. 5, isso, sobe até lá em cima. Bora! Tira um pouco mais esse tronco do solo, Carlito. 8, maravilha! Se ficasse muito difícil, Carlito, você começa a flexionar o joelho, tá? Se você sentir que dá para se manter assim, manda bala. 12, mais 3 vezes, gente. 13, só mais 2. 14, 15. Perfeito, só 15. Carlito, é uma passagem. Põe as mãos aqui para esse lado agora, Carlito. Isso aí, você vai fazer isso aqui. Pranchinha dinâmica que desce e sobe. Vai tentando descer um braço de cada vez, Carlito. São 20 ao todo. 1, desceu com a esquerda. 2, tenta, Carlito. Continua fazendo. 3, me ajuda na contagem. Você vai tentar manter sempre a linha média. Então, tá vendo a coluna dele? Tá extremamente estável o tempo inteiro. Ele só mexe o braço. Perna dura, braço duro. Tá na oitava, Carlito? 9, bora. Tá tranquilo? Dá para ir? Então, vamos embora. 10, vamos lá. Mais 10 vezes, Carlito. 11, boa. Dinâmico, vai. É uma passagem só por cada exercício, gente. É dinâmico, mas é intenso. Quero ver se fazer. Bora, Carlito. Mantenha esse tronco firme. Se eu der dois tapinhas aqui, ele está duro. Ele está travado. Ele não se mexe. 8, agora, Carlito. Mais 2. 9, a última. 20. A gente combinou dois exercícios. Deu? Que trabalho o abdômen. Ele vai levantar agora. Ele vai fazer 30 segundos de polichinelo, Carlito. 30 segundinhos. Foi? Bora. É isso aí. Qual que é a ideia? Manter o metabolismo dele ativo. Fazer com que a frequência cardíaca dele não abaixe. E ele consiga continuar ativando esse metabolismo. E, ao mesmo tempo, eu estou dando um descanso ativo de abdômen. Não totalmente descanso, porque o salto, a pliometria, ela também trabalha abdominal. Mas, ele está recuperando um pouquinho. Como é um treino curto, intenso, isso vai ser bem legal. 5 segundos, o Carlito está terminando. 3, 2, 1. Vai deitando no solo de novo. Seus pés vão ficar para lá agora. Perfeito. Você vai fazer o oblíquo alternado, que a gente conhece como bicicletinha, Carlito. Então, a mão vai lá na cabeça, os dois pés suspensos. Isso. Aí, você vem o cotovelo na direção do joelho. A cada movimento aqui, ó. 3, 4, 4. A cada 2, conta 1. 6, 6. Ele vai fazer 15. 7, 8, 8, 9, 9. Acha um pontinho fixo para olhar, Carlito. Se tivesse se acolhendo no banco, pode se ajeitar. Não tem importância. Isso. 14, 15, 15. Descansou? Vira com as mãos para cá de novo, Carlito. Agora, seus dois joelhos vão ficar estendidos. Você vai fazer o seu joelho chegar no seu cotovelo oposto. A gente vai contar no mesmo esquema. Cada 2, em 2 movimentos da perna, conta 1. Isso. 1, 2, 2, 3, 3. Vai dando saltinho. 4, 5, 5. Essa parte dura. E só mexendo esse quadril, trabalhando bem esse transverso de abdômen. 10, 11. Estende o joelho lá atrás. 13, 14, 15. Maravilha. Pode levantar, Carlitão. Agora, 30 segundinhos de trote no lugar. Pensa no NFL, no kicker. Isso, garoto. Muito bom. 30 segundinhos. Bora. Tenta acelerar o quanto você puder, Carlito. Maravilha. Eu vou te dando as parciais. Primeiro os 10. Está muito bom. Respira, se concentra. Isso. Não para. Usa o movimento do braço. Bora. Está terminando, Carlitão. 20 segundos. Só mais 10. Isso. Briga, Carlito. Vamos com tudo. Bora, que o coração vai ficar na boca, mas você vai conseguir. Deu. Deita no solo de novo. Cabeça para cá agora, Carlito. E os pés para lá. E aí a gente vai fazer com os braços abertos. Esse eu quero que você faça um pouco mais lento para controlar o movimento. Mão no chão apoiada. Pés elevados. Você vai fazer o movimento do para-brisa. Vai, trava e volta. A referência, gente, é a gente manter a mão oposta no chão. Se a gente não conseguir controlar esse movimento, você está passando do ponto que você consegue. Você vai deixar de trabalhar o abdômen. Duas agora. Não é isso, Carlito? Mesmo esqueminha. Então, contou para um lado três. Contou para o outro lado três. Vamos fazer 12 ao todo. Se você que está em casa sentiu que ficou muito difícil, põe o pé no chão, respira um pouquinho e continua as repetições. A gente não está trabalhando por tempo. A gente está trabalhando por repetição. Então, descansa se você sentir que você não consegue. Esse é um exercício já mais avançado. Sete. Mas que todo mundo pode fazer desde que consiga manter o padrão de movimento. Oito. Bora, Carlito. Nove agora, não? Nove. Vamos que está terminando. Dez. Briga bem que está bonito. Dez. Isso. Dez. Só mais duas vezes para cada lado. Onze. Onze. A última. Eu estou vendo ele tremer. Vocês estão vendo também? Doze. Doze. Maravilha. Vira de barriga para baixo, Carlito. Você vai fazer agora mais 20 repetições do joelho chegando no mesmo cotovelo agora. Sem cruzar, Carlito. Mesmo esquema. Ombro em cima do seu cotovelo. Isso. Dois. Três. Cada dois conta um. Cinco. Seis. Força. Sete. E as costas retas. Nove. Isso. Dez. Bora. Onze. Está vendo que ele está começando a chegar em fadiga? Ele está começando a ficar cansado para valer agora. Sete. Oito. Nove. 20. 20. Maravilha. Maravilha. Calito. Levantou. Último exercício de todos para terminar. Burpe, Calito. Desceu. Chegou lá em cima e deu um saltinho. Faz com cuidado. Cuidado para o seu joelho não bater no chão. Doze repetições. Para terminar. Isso. Um. Perfeito. Bora. Dois. Muito bom, Calito. Isso. Perfeito. Três. Cuidado para não bater joelho no chão. Não arrastar a perna. Quatro. Está muito bom. Por que burpe no treino de abdômen? Cinco. Porque a gente está falando em gasto energético. A gente quer trincar esse abdômen. Não basta só fazer o exercício abdominal. Sete. Você tem que usar seu corpo todo. Você tem que mobilizar a gordura. Mobilizar a energia. Calito. Dez. É isso? Mais duas? Bora, garoto. Três, então. Vamos lá. Menino bom, né? Esse não rouba. Se todo mundo fosse que nem ele, estava fera, viu? A última. Doze. Maravilha. Calitão, o que você está sentindo? O que você... Bem boa. Está se sentindo bem? Ofegante você está, né? Bem, galera. O Calito aqui é um cara avançado. Que tem uma constituição forte. Fez um treino de cinco, seis minutos. Treino curto. E está terminando desse jeito. Vem comigo. Fica ligado. Eu tenho certeza que você vai se superar. Você vai conseguir se motivar. Sai desse sofá. Treina. Fica ligado nas minhas mídias sociais, no meu canal de YouTube, Facebook, Instagram. Vai vir muita novidade por aí. Vamos buscar um abdome igual desse cara aqui. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.